Bom dia pessoal, hoje nós vamos gravar o nosso passeio com a Amora e a Neguinha. A gente tá indo no parque da nossa cidade, pra quem não sabe a gente é de Sapiranga, do Grande do Sul. E o nosso parque é muito bonito, ele é muito grande e lá a gente vai mostrar tudo pra vocês. Como eu disse em alguns vídeos, a Amora é bem agitada, como vocês podem ver, ela não para quieta. A Neguinha é bem calma, mas a Amora não para quieta até ela chegar no lugar que a gente vai ir. Agora a gente tá chegando aqui no Parcão. Ali tem as pistas de skate, ali é uma praça pra jogar bola. Aqui é a entrada. Nós já vamos estacionar e vamos mostrar pra vocês. É normal elas ficarem agitadas quando vem outro cachorro. Mas aquele cachorrinho ali é do parque. Olhem como é grande, pessoal. Agora a gente tá indo pra uma parte lá de trás, que é um campo onde ninguém vai. A gente vai soltar elas lá. Agora a gente vai soltar elas. Eu trouxe essa corda nova que eu comprei ontem pra Amora brincar também. E mais uma bolinha que tá com o Gabriel. Soltamos elas. Como vocês podem ver, não tem ninguém e nenhum cachorro. Então elas adoram esse lugar. A Amora já foi correndo atrás da bolinha. E a neguinha a gente tem que ficar cuidando sempre ela, porque ela é muito pujona. Esses passeios fazem muito bem pros cachorros, porque eles... Os cachorros precisam de espaço, precisam farejar, precisam correr. Então a gente faz isso quando a gente consegue. Geralmente no inverno chove bastante aqui no sul. Mas quando dá sol a gente sempre traz elas aqui. Olhem, elas tão bem longe. E mesmo assim tem muito espaço. Agora ela viu a corda, a gente vai ter que brincar com ela. Porque ela ama a corda. A neguinha não gosta muito. Mas a Amora ama a corda. E essa corda que a gente comprou, ela é muito forte. Ela é bem pesada também. É um brinquedo muito bom pra cachorro de porte grande. Bem. A neguinha tá tentando fugir. E a Amora sempre atrás da neguinha. Por exemplo, se a neguinha vai pra um lugar, a Amora vai junto. A Amora tem um ano e três meses e a neguinha é a mais velha, que tem quatro anos. Então, tudo que a Amora aprendeu foi com a neguinha. Eu amo esse lugar porque tem muito espaço pra ela, pra ela farejar e isso é muito importante pra eles. É muito importante você ter confiança no seu cachorro, no seu pet, pra poder deixar ele solto. A gente sempre procura soltar em lugares onde não tem ninguém, não tem outro cachorro, porque a neguinha não se dá muito bem com outros cachorros. A gente já testou e não deu muito certo. A gente prendeu ela porque nesse lugar que a gente vai ir, pode ter pessoas e outros cachorros. Agora a gente tá entrando em outro lugar do Parcão, que é um lugar mais fechado. Mas como eu disse, a gente não pode soltar elas. É uma trilha. É, tipo uma trilha. A Amora, quando quer ir em algum lugar, ela pega e deita e não sai do lugar enquanto a gente não puxar ela. Como eu tava dizendo, isso aqui tem bastante gente. Às vezes as pessoas vêm aqui pra fazer churrasco, vem com a família aqui. E nós percebemos que às vezes não é bom soltar elas, que elas possam ter cheiro de comida e atrai, né? E daí é um grande risco que nós corremos, né? O que vai soltar é que tem pessoas que não gostam muito de cachorro, né? E nós temos que priorizar isso aqui também, né? Daí aqui tem as pistas de skate. A gente tá no domingo perto do meio-dia agora. Mas de tarde aqui vai tá cheio de gente. Por isso que a gente prioriza passear sempre de manhã porque não tem muita gente aqui. Nos domingos de tarde sempre enche. Daí não tem como passear porque elas ficam muito agitadas. Ali tem uma quadra de basquete. Agora a gente vai mostrar também um outro lugar. Que é o cachorroódromo. Lá dá pra gente soltar elas também. Mas lá é um lugar mais pequeno. Elas sabem que a gente tá chegando no cachorroódromo. Elas ficam sempre ricas mais agitadas. Aqui a gente vai soltar elas. A Mora tá acostumada desde os 5 meses a vir aqui. Então ela sempre... De novo? A gente sempre tenta... Gastar a energia dela com esses equipamentos aqui. Do parque mesmo. A gente tá terminando o nosso passeio. Se vocês gostarem, curtam, compartilhem. E se inscrevam no nosso canal. Que a gente vai tá postando mais coisas sobre elas. E comentem embaixo também o que vocês querem ver por aqui.